E aí, continuando a campanha com a União Soviética, bem, antes de voltar aqui no jogo, eu preciso explicar, né, porque aconteceu uma coisa aqui, e se não quiser ouvir, porque vai demorar um pouco, pode passar o vídeo pra frente, e se quiser ouvir, relaxa e escuta. Bem, é o seguinte, né, eu tô de férias da faculdade, e eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia... Hoje é dia 12 de março, né, tô gravando ele aqui, porque eu tô de férias, não tenho muito o que fazer, eu já tô adiantando um pouco, porque quando voltar minhas aulas, eu não vou ter tempo, né, pra gravar. E justamente eu comecei o canal agora no final das minhas férias, né, Então eu tô começando a explorar, né, isso, e eu não tô trabalhando, né, meu estágio terminou, então eu tô livre, né, por isso que eu tô gravando. Bem, o que aconteceu aqui, né, eu tinha jogado aqui, né, eu tinha gravado, e eu não salvei aqui, né, ou seja, aí quando eu fui continuar a campanha aqui, né, que eu tava mais pra frente, eu, engraçadão, eu comecei falando, a introdução, tudo, aí quando eu dei o zoom aqui, assim, eu, ué, caramba, mas eu tava, né, tá no começo aqui da guerra e tal, Então, eu sei o que vai acontecer aqui, né, eu já tenho a Dinamarca, Suécia, Monte Negro, Sérvia e os otomanos, né, estão na guerra. E eu, no outro vídeo que eu tinha gravado, né, que eu até joguei, já deletei ele, eu tinha, tava avançando aqui, eu tava, acho que na metade da Alemanha, e os otomanos estavam me atacando aqui por baixo, a Inglaterra aqui também, né, o Reino Unido aqui, e a Suécia tava aqui, né, então eu tive que retornar meu exército aqui, eu tava levando um pau, né, vou ser honesto, né, porque eu acho que, prefiro nem mentir, né, eu gosto de falar a verdade mesmo, eu poderia nem ter falado nada, nem ter começado a falar tudo isso, né, e ter continuado normal a campanha aqui, mas eu prefiro falar, eu tava levando um couro deles aqui, né, mas eu tinha avançado bastante aqui na Alemanha, e a Alemanha tava enviando exército por aqui, né, por causa da marinha, né, e a minha marinha não tem um barco de guerra, é só transporte, né, e mesmo se eu batalhar aqui, eu vou perder eles. Então, eu tava recuando, né, aqui, pra defender essa área aqui, né, e... Então, eu já sei mais ou menos, né, o que vai acontecer, eu sei que a Suécia vai vir aqui, vai me incomodar, então eu já vou até começar a levar meus exércitos pra cá, né, e eu vou deixar uns aqui, né, eu preciso avançar na Alemanha, porque ela... porque dominando os territórios dela, ela vai perder a economia dela. E eu tava até avançando, né, pra frente aqui, já. deixa eu ver aqui o que eu tava fazendo. Eu vou ficar... É, esse aqui eu vou avançar. Eu preciso avançar, né. Porém, eu vou ter que defender aqui também. Bem, esse vídeo aqui, né, que eu tô gravando ele, acho que eu vou colocar ele dia 20 de março, mais ou menos. E depois... Minhas aulas começam segunda-feira, né, dia 14. Então, depois que começar, eu não vou ter muito tempo pra gravar, então aí vai ficar mais... compatível, assim, né, a série. Eu vou acompanhar mais certo, né, porque eu tô muito adiantado. Até no Europa Universitários também, eu tô... bem adiantado na campanha. E... E por que eu não salvei, né? Porque eu tô acostumado a jogar o Europa Universitários, e... Eu sempre jogo no... Naquele modo, naquele salva, que não tem como voltar atrás, né. Então, eu acabo acostumando... E desse vacilo aí, né. Bom, vou diminuir aqui. Esse que é ruim, porque eu sei exatamente, né, perde aquele... Aquela... Aquela surpresa, né, do jogo. Enfim, vamos lá, né. E eles têm um exército muito bom, viu? A Suécia. Se eu tava aqui, todo confiante, e tal. Eu vou avançar aqui com eles. Eu não posso parar. Não, eu vou recuar. Esse aqui. Esse aqui vem aqui. Eu vou pra cá. Eu não posso parar de... mandar o exército. Esse aqui tá indo lá. Esse tá indo aqui. Eu vou precisar de mais exército aqui. Tá indo quantos pra lá? Um, dois, três... É, esse aqui... Também vem. Enfim, né, eu podia... Opa. Essa guerrinha aqui. Eu podia, né, ter ficado quieto na minha e... ter seguido aqui o jogo, né. Só que eu não ia ter graça, porque... Ia ser estranho, né, porque eu sei... Eu tava avançando aqui pra Alemanha. De repente eu volto pra trás. Eles estão... Estão parados aqui. Eu vou trazer esse exército pra cá. Quando ele estiver chegando ali, eu vou empurrar isso pra cá. Aí, você vem pra cá. Eles estão vindo pra cima? Não, eles estão indo pra lá, né. Inclusive, eu quero pegar umas regiões deles aqui. Bom, com esse exército aqui... O que que tá indo pra aqui? Pra cá, os animais pra cá. Eles já estão atacando aqui. E eu vou deixar esse exército aqui mesmo. Tem um que eu tô enviando pra cá, né. Eu tava dando até conta ali, né. Só aqui mesmo, na capital, que tava foda. É, mano. Vem vocês, vocês vão vir pra lá. Enfim, né. Esquecer isso e continuar aqui. Tem três caras aqui. Eu lembro que eu tava enviando mais um pra lá. Que eu saio pra cá. Vou deixar ele perto aqui. Então, meu exército já tá mais próximo, né. Opa. Já dá pra ver que a diferença militar aqui tá... Eu tô numa vantagem enorme. Porém, eu ia perder aqui. Pela quantidade. Tocando aqui. Eles estão levando reforço. Não, tá ficando parado aqui. Até meu exército chegar ali. Aquilo lá já enviei também, né. Economia razoável. Eu não vou diminuir aqui, né. Os gastos militares. Eu venho dessa região, que ela tem um suprimento muito... Pequeno. Esse buracão. Olha, eles estão vendo reforço aqui. Eu não quero que eles passem aqui, né. Mas a Alemanha também é. É, eu vou ganhar essa batalha aqui. Eu vou ganhar essa batalha aqui. Eles vão entrar aqui no meu território. Eu vou cercar eles aqui. Eu tenho você aqui. Não, eu fico aqui. Um, dois, peraí. Só tem um aqui. Calça. Peraí, eu tô fazendo coisa errada aqui. O que eu ganhei aqui. Vou deixar um aqui. Eu vou levar esse pra cá. Que eu acho que eu vou precisar aqui de reforço. O que é o exército total? Aqui não tem muito suprimento também. Bem, eu tô perdendo aqui. Eu não quero atacar eles porque... Não vai dar certo. Vou ficar na defensiva que é melhor. É, eu vou perder aqui. Alguém. Preciso recuar esse exército. Obrigado. Vou tentar no máximo aqui ficar... ah, eles estão aqui já... Segurar minha economia aqui pra não ficar negativo. Isso aqui me daria uma vantagem grande também. Isso aqui é bom também pra reforço. É, eu vou fazer isso aqui. Agora eles não tem como passar, né? Acho que até tem, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou passar esse pra cá aqui. Tá, eles estão... Na desvantagem aqui, né? Tem que aproveitar isso. Tem que ir embora. Tem que ir embora... Um... Então, acho que tá... Tô preocupado aqui Nossa agora veio uma galera aqui Vixe eles não vão ganhar Nossa é muito soldado peraí para Epa eu tô pausando Se perder eles estão indo pra onde? Eles estão indo pra cá Bem atrás Tô vendo uns carinha aqui Já Exército morrendo Quero que eles me ataquem aqui Nossa mano sério velho Esse pequenininho incomoda também Preciso destruir o exército deles aqui Eles estão mobilizados né Não vou mobilizar aqui Ok eu vou avançar aqui Olha eles estão indo pra onde hein Tá vou deixar esse exército aqui quieto Enquanto eu preciso recuperar aqui esse exército Eu não vou atacar os otomanos Deixa eu vou vir pra cá Vamos Acho que eu não consigo Tá vou dividir aqui Tchau 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 daqui a maioria do exército deles é infantaria mas aqui acho que não tem exército a Austria não invade aqui a Austria não está na guerra nem percebi isso eles desistiram aqui mas vou pra cima deles eles vão chegar que dia aqui? dia 3, certo? eu vou ficar aqui desistiram? desistiram então vou pra cima deles e aqui também eu quero atacar eles vou esperar um mês aqui eles vão me atacar, quer ver? eles estão vindo aqui eles estão vindo pra lá, né? mas é difícil de ver aqui então eu vou avançar aqui também depois ok, eu vou levar esse desto pra cá vamos fechar aqui a passagem deles e aí Se inscreva no canal